Estamos hoje aqui, retornando na Juazeiro, para fazer, em primeiro lugar, um diálogo com a tropa, com as condições, como nós estamos operando, e também fazer uma avaliação do Carnaval. E até o presente momento, nós temos 1.800 homens sendo empregados todos os dias, desde os três dias da pandemia. E os resultados têm sido bastante positivos. A União São Bispo, com as das relações, gostar de parabéns com a tropa, com os órgãos parceiros, dentro do município, os órgãos que têm ajudado a cada ano. E este ano, até o presente momento, nós não temos registrado a ocorrência de relevância. E a gente pede a União, que colabora com a polícia, que é a polícia que está aqui para dar proteção, para fazer um Carnaval de Pai, que na segunda-feira, nós venhamos comemorar resultados bastante positivos.